Batida de bolero Bom, pra você executar você vai utilizar basicamente duas técnicas específicas Que é a técnica de você tocar pra baixo com o polegar Tocar pra cima com o indicador E no último toque dessa batida você tem que descer as cordas todas com o indicador Não se preocupe ainda que eu vou explicar direitinho como é que a gente faz isso E também a técnica do rasgueado Que é quando você Você desce com os três dedos aqui Nas cordas Se você ainda tem dificuldade com relação a rasgueado A gente tem vídeo, tá? Eu vou deixar o vídeo na descrição Sobre como fazer um bom rasgueado, exercícios e tal Que realmente ele é um pré-requisito pra gente conseguir fazer bem feito esse bolero Tá bom? E em que conceito é essa batida? Vamos lá Primeiro você toca pra baixo Com o polegar Se preocupar Se preocupar em pegar as cordas de cima Depois disso você desce com o rasgueado Beleza? Então já temos o Treina aí Baixo Rasgueado Depois disso Você vai fazer um exercício que é o seguinte Sobe com o indicador Pegando as cordas de baixo Desce com o polegar pegando as de cima Beleza? Beleza? Que é o seguinte Vamos completar agora Desce com o polegar Rasgueado Beleza? Sobe com o indicador Desce com o polegar Sobe com o indicador E desce agora com o indicador pegando tudo Ou o máximo de cordas possível Beleza? Bem devagar Acelerando Beleza? Bolero Tchau.